...com instrução. Despejar a minha raiva, a viver as ilusões, a sejar o que não vive, a ganhar das defrações. Mas a pele já vira, o meu assunto irá, e a pele já virá, vai ver o sol irá, vai ver o sol irá. Eu sou o único, eu sou o único olhar o seu. Eu sou o único, eu sou o único olhar o seu. Eu sou o único, eu sou o único, eu sou o único, eu sou o único. Eu sou o único que mepriOR mordeira, a pele já virá. A tempo já que se quer a saiba, que é uma batida do sonho É isso já que eu não tive, ao final, ao final, ao final Quando fui bem perdido, os negros nos liderar Quando o tempo se abriu, vai querer o seu liderar Eu sou o único nação, eu sou o único olhar o seu Eu sou o único nação, eu sou o único olhar o seu Eu sou o único nação, eu sou o único olhar o seu Eu sou o único nação, eu sou o único olhar o seu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL